Nossa, é rinite, é sinusite, eu tô segurando a minha com próprio eslota, tem que fazer. A gente vai saber detalhes disso tudo, Kátia, tem uma matéria legal, mas antes nós temos a previsão do tempo, quer ver? Ah, eu quero que você trouxe, deixa eu ver. Fizemos uma arte aí bem bacana, ó, quarta-feira, amanhã, máxima de 13 e mínima de 6, Kátia. Umidade 85%, ainda que a umidade tá boa. Olha na quinta-feira, e chovendo, tá gente? 12 graus em São Paulo, a máxima mínima de 4. 53 de umidade, baixou ali um pouquinho. Na sexta, 12 de máxima, 8 de mínima. Umidade 66%. Agora, não vamos esquecer, gente, que a gente tá falando de uma forma geral, é a média. Em algumas regiões aqui de São Paulo, que a temperatura é bem menor, vai pra zero grau, vai pra um negativo. No Brasil, existem duas ou três regiões com possibilidade até de nevar nesses dias. A gente falou em menos 15, no sul, como pode isso? E lembrando que hoje, aqui em São Paulo, neste momento, a gente tá com 27 graus. Ou seja, é uma queda bem brusca. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Agora, como fazer, né? Já que a gente tem essas oscilações tão grandes de temperatura, e como cuidar da nossa saúde, por causa das ITs todas aí, rinite, sinusite. Tem uma matéria que a gente vai mostrar agora, falando justamente sobre isso, né? A Aíra caprichou, foi entrevistar a turma aí. Ah, vamos ver? Olha lá. Um dia de sol e céu azul é quase um convite pra sair de casa. Mas pra quem veio pro parque se exercitar, não foi fácil. Acho que tá bem ruim pra fazer exercício esse tempo seco, dá muita sede. Meu nariz tá muito seco, realmente é bem ruim. E não é pra menos, na tarde desta segunda, na capital paulista, a umidade do ar chegou a 15%. Todas as umidades do ar abaixo de 40% podem gerar problemas para o corpo humano. Além de dificultar a respiração, o ar seco traz à tona as ITs, rinite, bronquite, sinusite. A dica é beber bastante água. E é preciso um cuidado especial com os idosos, que correm um risco maior de desidratação. Porque o reflexo da sede já é naturalmente diminuído na pessoa idosa. Isso pode gerar desidratação, inclusive com complicações clínicas. Os umidificadores de ar ou toalhas molhadas nos ambientes são bons aliados no tempo seco. O uso de soro no nariz e colírio nos olhos também pode ajudar. Além disso, a recomendação é evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia, entre 10 da manhã e 4 da tarde. Uma forte onda de frio, que já está chegando ao centro-sul do país, também vai exigir mais cuidados com a saúde. Difícil, vai ter que se agasalhar e puxar um fôlego mesmo, para tentar correr e enfrentar isso daí que está vindo. A gente também tem visto grandes problemas. O doutor Jamal está com a gente, ele que é torrino-laringologista. Bem-vindo, viu, doutor Jamal? Olá! Tudo bom, meu amigo querido? Tudo bem? Deixa eu lhe falar uma coisa. Sabe que domingo, sábado a gente comorgando em casa, e domingo eu e o Rodrigo falamos assim, quer saber, vamos dar uma caminhada para a gente se movimentar, está um sol bonito. Você acredita que depois que a gente andou lá uns 7 quilômetros, 8 quilômetros, quando a gente chegou em casa e estava num clima seco demais, o Rodrigo já chegou com rinite atacado e dor de garganta? Mas é isso mesmo, os efeitos do sistema respiratório, os efeitos do clima no sistema respiratório são imediatos. Então, o sofrimento realmente é e pode ser muito grande. Agora, tem uma coisa, Kátia, que eu preciso falar para vocês. O quê? É assim, não adianta querer vencer a natureza. A natureza, ela é mais forte que a nossa vontade. Essa é uma época do ano agressiva ao sistema respiratório. Então, não tem herói, não tem corajoso, não tem nada disso. A hora é de desguardar e cuidar. É, então, agora eu lhe pergunto. A gente fala assim, se eu saio para caminhar, porque eu falo assim, deixa eu aproveitar um pouco para a gente se movimentar, porque a gente já está preso com a pandemia já há muito tempo, pelo menos quem tem juízo, né? Está mais dentro de casa. É muito complexo. Para eu sair, conseguir caminhar, posso e devo levar água para me hidratar direitinho? Mas e quando chegar em casa, colocar um umidificador, fazer a luta, que é aquela lavagem que a gente faz nasal, que eu faço sempre, isso ajuda bastante ou não? Olha, ajuda com certeza. A questão é que, por um lado, o clima seco faz com que entre 10 e 4 horas da tarde, como vocês disseram bem, não seja adequado atividades físicas externas. Por outro lado, é o momento do dia mais quente, no qual, em relação à temperatura, seria melhor. Mas eu vou ser muito sincero com vocês. Nessa época de frio intenso, especialmente nessa frente fria, é melhor fazer a atividade física em casa, porque o risco de pegar uma sinusite, uma amidalite, uma laringite é muito grande. Então, eu entendo que tomar água, lavar o nariz, fazer inalações, usar o nebulizador ajuda. Mas cuidado, porque nessa época do ano, a vulnerabilidade do ser humano é muito grande. Aí, se a gente imaginasse os idosos, que acabam tendo uma desidratação muito maior, e depois complicações, vai pegar uma sinusite, uma conjuntivite, a complicação de saúde acaba sendo maior, né, doutor Jamal? Com certeza. Os idosos já têm um reflexo de sede diminuído. Sabe a vovó que não toma água? Que a gente fala, vó, tomou água? Ah, eu não tomo água, eu não gosto de água, eu não lembro de tomar água. Tem que lembrá-los o tempo todo de se hidratarem tomando líquido. E preferencialmente, ter um frasquinho, uma garrafinha, para saber quanto tomou. Olha eu aqui, ó. Já tomei a minha garrafinha quase inteira. Já vai encher de novo. Daqui a pouco eu vou tomar mais. Então.